Primeiro eu queria informar que o Senado está funcionando, suas comissões normalmente. E o segundo é que eu, aqui na Presidência, queria comunicar, como fiz ontem, que nós estamos alterando hoje, excepcionalmente, o horário da sessão deliberativa que nós teríamos agora ordinária. E nós estamos convocando, fizemos isso através da internet, da Secretaria da Mesa, e eu aproveito esse momento para informar aos líderes e a todos os senadores que permaneçam na Casa, que nós devemos ter uma sessão extraordinária entre 18 e 19 horas. Então as comissões vão seguir funcionando normalmente e eu estou cancelando a sessão ordinária das 14 horas e convocando uma sessão extraordinária para que possamos tratar da pauta legislativa a partir das 18, 19 horas. Então esse comunicado é tão somente para informar e pedir aos senhores senadores, por isso que eu peço às assessorias que informem os senadores que permaneçam na Casa. Sei que agora a Casa está cheia por conta das comissões, mas nós vamos ter também, obviamente, no começo da noite, uma sessão extraordinária deliberativa.